Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Hidro e Personalidades. Eu sou o professor James Almeida, da Hidro, Escola de Ciências. Fiquem agora, novamente com o professor Adoberto Fazio, uma segunda parte da biografia do John Bardin, o João que ganhou dois prêmios Nobel. Muito obrigado pela audiência. Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa conversa sobre o João que ganhou dois prêmios Nobel em Física. Vou falar da parte dois. Nós estamos falando sobre a vida de John Bardin. Na parte um que nós terminamos, era exatamente quando ele é convocado pela Marinha Americana. Os Estados Unidos tinham entrado na Segunda Guerra. Os Estados Unidos tinham entrado na Segunda Guerra, logo depois que sofre o ataque de Pearl Harbor. e ele, então, ele vai para o escritório em Washington. Então, aqui só um detalhe da carta que a esposa dele escreve para a mãe. quando ela, logo que ele, então, muda, eles mudam para Washington. E a Jenny, a esposa dele, escreve lá, dizendo que espera que o período seja curto, que Deus abençoe e que ele está cumprindo um dever, um dever que o mundo não pode ser dominado por nazistas, fascistas e comunistas. Isso é um conteúdo da carta da esposa de Bardin que estava ocorrendo. Então, bom, lá no escritório, no grupo do Bardin, no escritório em Washington, era um escritório compartilhado por cinco físicos, um deles, o Charles Quitel, que foi, aqueles que fizeram o Estado Sólido conhecem. Todos nós que estudamos o Físico do Estado Sólido, a gente fez essa introdução à Física do Estado Sólido, ou o Estado Sólido Avançado, pelo livro do Charles Quitel. Era um dos dois, o chefe, o líder do grupo nesse escritório do Bardin, era o Bardin, né? E Quitel foi um professor que ficou muito tempo em Berkeley, né? E a função dele era visitar especialista. O Bardin, como ele tinha um amplo conhecimento, uma formação muito boa, Então, ele conversava com vários pesquisadores, engenheiros, sempre focados nos problemas de interesse da Marinha Americana. Ele tinha essa capacidade de resolver o problema, porque ele tinha aprendido muito lá já com o Wigner, né? E ele, no grupo dele, tinha oceanógrafos, matemáticos, físicos, né? E é interessante que já em 1943 ele foi visitar o Einstein, né? Ele foi visitar o Einstein e é interessante porque todo o tempo que ele passou em Princeton, né? Ele nunca teve nenhum contato. Ele disse que mal viu o Einstein lá em Princeton. Ele nunca teve nenhum contato com o Einstein. E agora que ele foi para a Marinha, né? Ele teve que visitar o Einstein. Por quê? E ele relata essa visita dele, né? E dizendo que foi uma tarde muito agradável com ele, e na casa, porque o Einstein morava numa casa lá em Princeton, uma modesta casa, né? E o Einstein sempre mandava ideias, né? De como, para a defesa americana, né? O Einstein tinha a ideia de colocar uma bobina dentro de um torpedo, né? Que era para detetar os navios, detetarem, não detetarem a vinda de torpedos em submarinos e etc, né? E o Bardim mostrou que a ideia dele não estava certa. Foi lá conversar com ele. Teve uma outra, né? Que ele sugeriu usar plástico, né? Para não haver atenuação de sinal. E também aí o Bardim fez os cálculos e mostrou que as ideias dele não iam dar muito certo, não. Mas, enfim, foi uma conversa de dois grandes cientistas, né? Nessa, enquanto ele estava na Marinha, existia uma certa seleção de pesquisadores, né? Para se incorporarem ao projeto Manhattan, né? Tanto o Bardim como o colega dele, lá de Princeton, né? Vocês se lembram? Seitz, né? Frederic Seitz. Eles foram convidados para trabalhar no grupo do Wigner. O Wigner queria os dois no grupo dele para estudar lá no... Que estavam envolvidos no reator nuclear, né? Que depois veio a ter a bomba, né? Mas o Bardim tinha, logo que o Bardim tinha tido o seu terceiro filho, não queria... Ele teria que ficar longe da família e ele não quis. E ele estava já envolvido naquela burocracia da Marinha. E, na verdade, ele, próximo ao final da guerra, ele planejava voltar à vida acadêmica. Ele realmente não era aquilo que ele queria. Ele estava lá servindo as Forças Armadas, né? E ele queria voltar à vida acadêmica. Você vê que ele mudou, né? Ele no começo, quando vocês lembram da parte 1, ele não queria saber da vida acadêmica. Depois, eu acho que ele gostou da vida acadêmica, a vida dele em príncipe, né? Depois, ele vai para Harvard, né? E vai para Minneapolis, né? Então, ele gostou da brincadeira da vida acadêmica. E escreve um memorando ao capitão Schindler, que era o oficial chefe da divisão, que ele, dizendo, ele escreve uma justificativa que ele seria muito mais útil fazendo pesquisa do que ficando lá na Marinha, né? Bom, e a volta dele, né? Ele escreve, então, para o chefe do departamento lá em Minnesota, né? Você lembra que ele tinha posição em Minnesota, quando ele vai para a Marinha, né? E solicitando um aumento de salário. Ele não queria voltar para lá ganhando o mesmo salário. Alegando que agora ele estava com três filhos, responsabilidade familiar. E, na verdade, o chefe do departamento dá um aumento para ele, mas ele não esperava, esperava um pouquinho mais, né? Outra coisa. Ele também não queria, ele sentiu que voltar para a universidade naquele momento não era uma boa coisa, porque ele estava envolvido em física do estado sólido, ou chamamos hoje de física da matéria condensada. E as universidades estavam muito ligadas em física nuclear. E ele não queria, ele não tinha interesse em física nuclear. E nos Estados Unidos tinham muitas indústrias na época, né? Investido em pesquisa, né? Investido em pesquisas básicas, né? Como a GE, a Sirim, a Silvânia, Dupont e, obviamente, a Bell. A Bell Labs, né? Que é o laboratório da Bell, ele estava investindo muito em pesquisa básica. Bom, como eu falei, ele estava todo mundo nas universidades muito mais focado em física nuclear. E aí é uma frase de um colega lá de Minneapolis, né? Um outro professor, a Unia, que ia falar, né? A universidade estava focada, não sabe da importância para a física do estado sólido, ou a física da matéria condensada, né? E o vice-presidente da Bell fez uma proposta para o Bardinho, o Mervyn Kelly. E o Kelly, ele foi o mentor de criar na Bell um grande laboratório, como nós veremos mais à frente. Fez uma proposta para o Bardinho, né? E o Bardinho tinha que tomar uma decisão. A escolha é difícil, porque eu gosto da vida acadêmica lá em Minnesota, mas o Bell Labs parece oferecer melhor oportunidade para o desenvolvimento profissional. É interessante, mais uma vez, chama a atenção que ele gostou da vida acadêmica, né? E na Bell estarei ligado à física do estado sólido. E na universidade está muito centrada em física nuclear e isso não quer. E também, obviamente, tinha o salário que era um salário diferencial, né? Bom, nisso tudo ele está lá escrevendo, conversando, pensando em sair lá da Marinha, né? Porque não é fácil, você está numa função do governo, você foi convocado pelo governo e pedir para sair não é uma coisa muito fácil, né? Então, aí que a decisão da Marinha americana diz que eu considero a solicitação do Dr. Bardinho apropriada e razoável e espero que ele ache um novo trabalho prazeroso, produtivo e satisfatório. Eu vejo que a Bell Labs está perdendo um, quer dizer, desculpa, eu vejo que o laboratório aqui da Marinha está perdendo um dos seus melhores homens, né? Mas a Marinha irá continuar ser beneficiado pelos seus trabalhos onde quer que ele esteja. Na verdade, isso é uma grande verdade, né? A Marinha, depois, obviamente, é muito beneficiada com o trabalho e o desenvolvimento do Bardinho. Então, essa é a carta que é escrita, né? E um oficial da Marinha liberando, então, o Bardinho para novos rumos na sua pesquisa. Então, ele chega no dia 9 de outubro, né? De 1940, desculpa, ele, em 9 de outubro de 1945, ele deixa, então, o escritório lá em Washington, né? E no dia 15 de outubro é o primeiro dia na Bell. Bom, eu vou fazer um parênteses só para dizer o que que tinha até aquele momento do ponto de vista que vai levar o Bardinho depois a ganhar o Prêmio Nobel, né? Então, é interessante que no final do século XIX, né? Antes do século XX, em 1833, o Faraday, que todo mundo conhece do eletromagnetismo, ele descobre um conjunto de materiais, né? Cuja resistência diminuía com o aumento da temperatura. Isso daí não era, ninguém explicava esse fenômeno, né? Hoje é uma coisa normal, né? A gente sabe que os semicondutores e isolantes, se aumentar a temperatura, eles aumentam a condutividade. Mas esse pensamento, ela só veio depois com a mecânica quântica para explicar esses fenômenos. Mas, em 1874, Ferdinand Braun descobre um material que é o sulfeto de chumbo, ou a galena, que apresentava um comportamento interessante nesses contatos metálicos. Ele observou que a corrente fluía em uma direção, com uma direção, se ele fizesse a voltagem reversa, ela anulava, não passava. Então, você tinha um diodo. E isso foi muito importante. Você tendo um diodo, né? Você poderia fazer contato. Depois veio o Marconi, etc., desenvolvendo esses meios de comunicações, né? Mas eu chamo a atenção, então, que nessa época já tinha, então, um diodo sólido. Ok. Mas, em 1883, o famoso Thomas Edison patenteia o diodo de tubo, que são válvulas. E o Thomas Edison era um cara de propaganda, de marketing, etc. E conforme as pessoas iam descobrindo mais coisas, ele ia comprando as patentes, né? E fazendo sua riqueza, né? Em 1906, o Lee de Forrest inventou o triodo, né? Então, esse aí é o primeiro elemento, né? Que são as válvulas, né? Que vão formar os amplificadores e os detetores, né? Que são dispositivos que ficaram sendo utilizados pela Bell. Então, toda a Bell, ela utilizava válvula para comunicar, para desenvolvimento de qualquer processo de, pensar assim, de informação, né? Só que a válvula tinha alguns problemas, né? A válvula, elas, primeiro, que eram frágeis. Segundo, que eram um pouco duráveis. Terceiro, que eles estavam necessitando fortemente de sinais, sinais para... Da comunicação entre os Estados Unidos e a Europa, eles precisavam amplificar mais sinais. E a válvula já estava no seu extremo, né? E, enfim... E eram caras, eram grandes e ficava muito difícil aí. Então, ele precisava de uma nova tecnologia para amplificar os sinais telefônicos, né? E as válvulas, elas consumiam muita energia. Tinha baixa durabilidade, alto custo, como eu falei, e também muito frágil. Enfim, aí foi criado, que era a filosofia da Bell. Quem contratou o Bardim para a Bell foi o Kelly, que era o vice-diretor da Bell na época. Ele tinha projetado novos laboratórios. Um, que era um subgrupo de semicondutores, no qual o Bardim faria parte, que era uma unidade do Departamento de Estado Sólido da Bell. Então, ele teria até lá um Departamento de Estado Sólido, onde todos os... No Departamento de Estado Sólido, onde todos os grupos... Desculpa. Todos os subgrupos seriam multidisciplinar. Ou seja, onde o Bardim estaria, em semicondutores, teria químicos, teria engenheiro, teriam físicos, né? Todos interagindo. Ele achava que essas pessoas trabalhando junto eram muito melhores que individualmente. Isso se mostrou verdadeiro. Já essa é uma frase do Bardim, que o Bardim colocou, quando foi colocado, dessa interdisciplinaridade. Ele aprendeu muito com os químicos, na parte de crescer os materiais que estavam lá, dos engenheiros que tinham lá e, obviamente, dos colegas físicos. Então, essa parte, naquela época, essa foi um grande avanço da Bell, de montar esse tipo de laboratório. Bom, tinha vários problemas, né? E aqui eu coloco uma frase do Pauli, né? Que Deus fez o bulking, o corpo do material, e a superfície foi inventada pelo diabo. Porque o problema... Tinha um grande problema, na época, que era o problema de como é que você trata... Como é que você trata as superfícies dos materiais? Como é que essas superfícies, elas interferem no contato? Como é que eles estão expostos ao transporte? Tudo isso era um grande segredo. Era do bulking, era da superfície, como é que tudo isso era visto? Então, como eu falei, tinha um time, né? Que tinha físicos, teóricos, experimentais, engenheiros, filósofos, técnicos, etc., né? Químicos. E esse era o time. O chefe do Bardin, se vocês se lembram da parte 1, era um ex-estudante que logo que fez o doutorado no MIT, ele foi convocado pela Bell, era um estudante brilhante, né? Que era o Shockley, que era um físico teórico na área de estado sólido. Tinha o Bardin, que era o físico teórico, tinha o Walt Brayton, que é um físico experimental. Lembre-se, esse Brayton era o mesmo Brayton que ele conheceu lá em Nova York, jogando cartadas, etc., que tornou amigo dele. Tinha o Pearson, que era um físico experimental importante, famoso. O Gibbon era um químico, que era o que trabalhava com as amostras. Tinha o Moore, que era um engenheiro de circuito, Hilbert Moore. O Phillips Foy, um técnico, e Thomas Griffith, que era um técnico também. Esse era o time, esse era o time que tinha o foco, né? E qual que era esse foco, né? Esse foco, né, era fazer alguma coisa que substituísse a válvula. Então, eles tinham várias perguntas, né? O que é que acontece em uma interface entre o metal e um semicondutor, e semicondutor, e semicondutor? Nós vamos trabalhar com o quê? Silício, germânio, porque esses eram semicondutores que eles poderiam ter um grande grau de pureza. A interface retificadora, análoga ao diodo. A primeira coisa é fazer uma interface que substituísse o diodo de tubo. Lembra das válvulas lá. Bom, o Bardim, a primeira coisa que fez foi reler os artigos importantes da época, particularmente os artigos do Schottk, da Alemanha, que até hoje é reconhecido por esses artigos sobre interface, né? Que tem interface metal isolante, né? E tem os trabalhos também do Motti, na Inglaterra, né? Davidov, na União Soviética, e outros artigos do Hans Bethe, e o artigo do Silício, sobre Silício, do site. É interessante que esse artigo do site, ele só foi conhecer logo depois, no final da guerra, né? Porque ele tinha um contato com os sites, mas eles não podiam falar durante a guerra o que cada um estava fazendo, né? Agora eu sei o que você estava fazendo durante a guerra, foi o que o Bardim falou para os sites, né? Quando encontrou os sites aí. Na época, eles mantinham, obviamente, uma certa confidencialidade, porque era coisa complicada. Então, o que que vem a ser a válvula? A válvula é, você tem o tubo de diodo, que você, através de tensão, você passa ou não passa elétrico. Esse é o tubo de diodo, e o tubo de triodo, que é o amplificador, que você tem um outro, uma outra voltagem, que você está passando, que você pode amplificar mudando uma voltagem. Então, esse é uma forma de você, é o trabalho de amplificar. Então, o Brayton e o Shockley já vinham trabalhando isso há anos, estavam muitos anos lá na Bell, né? Antes do começo da guerra, já com vários trabalhos e experimentos nessa parte, que é isso aí. Então, você tem o catodo ali, do lado direito ali tem só um esqueminha. A grade que você coloca a voltagem para passar, o fluxo de elétron, né? Você tem o fluxo de elétron e tem o anodo, é o que recebe aí esses elétrons, e ele está conectado a isso aí. Então, na verdade, esse daí era a válvula. E a ideia é, como é que nós vamos substituir a válvula? Aí nós voltamos lá no começo do século XX, final do século XIX, né? Para pensar em materiais sólidos e não nesse tubo, né? Que eram até inconvenientes em vários aspectos, né? Então, novamente, o Paulo faz uma afirmação meio desastrosa, né? O Paulo era um gênio e, como a sua genialidade, todo mundo perguntava e ele sempre estava omitindo opiniões e, às vezes, extremamente desconfortável, né? Ele dizia que esse negócio de semicondutor era uma grande sujeira e que não sabe nem se semicondutor existia. Na verdade, existe, em 1931, o Paulo fala isso, que tem um trabalho do Wilson, que foi um aluno do Heisenberg, né? Que explica, aí já tinha mecânica quântica. Lembra da mecânica quântica em 1926, né? E já começa as teorias de bandas, modelos de bandas de materiais, né? Já em 1927 e vai indo, né? E mais em 1931. O primeiro trabalho de bandas é também no aluno do Heisenberg, né? O Félix Bró, né? Mas o trabalho do Wilson, ele mostra que o que são os isolantes e o que são os metais, né? Os isolantes, os isolantes são aqueles materiais que têm um conjunto de banda de estados preenchidos e um gap de energia, depois o outro. Os estados acessíveis, existe uma diferença de energia, que nós chamamos de gap de energia, até chegar no estado condutor. Os metálicos não têm isso, tá? E os semicondutores, eles têm... Os metálicos, eles têm a banda semi-preenchida que não vai ter essa diferença de ser gap de energia. E os semicondutores são aqueles que têm um gap pequeno e que muitas vezes as impurezas podem fazer eles conduzirem com pequenas voltagens. Tudo isso, Alan Wilson, em 1931. Então, já tinha alguns conhecimentos bem conhecidos aí, né? Bom, como eu falei, né? E eles, então, começam esse trabalho em outubro de 1945. E o Shockley, chefe do Bardin, solicita para ele dar uma olhada em suas notas sobre efeito de campo para amplificar. Ou seja, o Bardin tinha passado... O Shockley tinha passado todo aquele tempo lá estudando, olhando, tentando fazer um transistor de efeito de campo, né? Ou seja, um campo elétrico aplicado perpendicular a um filme de silício poderia causar uma troca substancial em cargas que estão na superfície ou que poderia fazer o papel de grade. Então, se tiver a ideia, eles queriam fazer exatamente o que era o próximo da grade, né? Então, esses trabalhos o Bardin começa a estudar e depois o Bardin lê os artigos do TAM, que falava dos efeitos da superfície. Que as superfícies, elas podem atrapalhar. Ou seja, muitos elétrons podem ser armadilhados em superfície. E ele diz que esses trabalhos têm que ser feitos para entender o que está acontecendo a temperaturas menores. Como eu falei, da superfície, né? Eu repito aqui a frase do Pauli, né? Que parece que a superfície foi alguma coisa inventada pelo diabo. Bem, isso daí é uma busca... longa, né? É interessante que o Mott, ele relata na sua autobiografia que seu pai, Charles Mott, tentava observar efeitos, esses efeitos de campo que o Schrocker falava, juntamente com o Thomson, Thomson, que é o descobridor em Cambridge, que foi o descobridor do eletro, podemos dizer assim, né? E logo depois a descoberta deles. Só que eles usavam metais, né? Se usar metais de efeito de campo, é impossível simplificar. Por quê? Porque você tem uma densidade eletrônica muito grande. E os experimentos sempre falhavam quando eles tentavam modular a corrente em um metal, porque a concentração de elétrons era muito grande, né? Mas, enfim, isso é o importante, que sempre existiu um pouco disso. Bom, eles estavam lá no laboratório trabalhando, e, no início, o Schrocker e o Bardin resolvem fazer uma viagem para a Europa, em vários países, né? Que eles tinham interesse de saber o que estava acontecendo. Então, a guerra já tinha terminado, né? Mas ele sabia que muitas pesquisas tinham avançado na Europa. Na Inglaterra, eles vão a Bristo, que tinha uma conferência que era de interesse do Schrocker, onde o Schrocker estava interessado, né? Que era sobre discordâncias em materiais, né? Os materiais não são perfeitamente cristalinos, mas tem fases cristalinas, e nessas interfaces nós chamamos de discordâncias, né? E isso tinha interesse, essa é uma coisa importante também. Na Holanda, eles visitaram várias universidades, Delphi, Amsterdã e Eldoron. E o Bardin, na Holanda, em particular, né? Ele estava interessado em supercondutividade, né? Em Londres, eles foram palidos, visitaram Stoner para discutir sobre magnetismo, né? Que era um físico inglês importante na área de magnetismo, né? Em Cambridge, foi em Schroenberg, né? Que foi um estudante do PIPA, que também era importante na área de supercondutividade. Ele escreveu um dos textos importantes aí, que o Iobardin tinha muito interesse também na área de supercondutividade. Enfim, e também discutiu com o London, né? Também, obviamente, na parte de supercondutividade. Bom, em Paris, eles, obviamente, um físico muito importante, que é a Niel, e queriam falar sobre o experimento de magnetismo. E o Niel teve uma atitude muito arrogante com eles, né? E eles foram lá, chegaram, foram apresentados em inglês, e o Niel falou, quando na França falamos francês, né? Isso é um relato do Bardin, foi uma conversa que ele não tinha conhecimento muito pouco de francês, e não aproveitou muito pouco. E na Suíça fez uma visita rápida lá para o Pauli. Enfim, eles fizeram essa visita toda na Europa, aí, né? Se vocês olharem o mapa aí, foram várias trajetórias aí que eles fizeram. E o Bardin tinha uma certa preocupação, né? E é uma preocupação que a gente deve ter. Então, ele escreve para a mulher dele, aprendi muito durante essa viagem, obtive informações importantes que podem ser úteis no lab, quer dizer, no laboratório. Se isso é suficiente para pagar essa viagem, é difícil de julgar. Foi um trabalho duro, cansativo, foi uma grande experiência. Na próxima semana, estarei em casa e feliz por estar aí. Ele escreve para a esposa, né? Dizendo que foi uma viagem cansativa, mas, enfim, estava retornando. Bom, novembro de 1947, e aí tem uma brincadeira do Breit, que é uma lazy physicist, sou um físico preguiçoso. E eles começam a fazer os primeiros experimentos, né? O Bardin, o Gibney, juntamente com o Breit, que, em algumas superfícies, né? Olhando, aí tem vários, que não dá para a gente entrar muito em detalhe aqui, vários sistemas que eles tentavam fazer modelos para esses futuros transistores sólidos, né? Transistores sólidos. Mas o Shockley começou a se comportar de maneira, de forma muito estranha. Ele quase não aparecia do laboratório, ficava trabalhando na casa dele e deixava eles de lado, então, porque o Shockley já estava olhando algumas coisas aí. Mas o Bardin estava num trabalho intenso com o Breit. O Bardin gostava de acompanhar o Breit no laboratório, fazia os projetos, o Bardin fazia os projetos e o Breit ia lá, juntamente com o Gibney, e montava o experimento. No dia 21 de novembro, uma geometria essência, eles tinham várias geometrias lá de sólido, né? Mas eles fizeram essa geometria aí, né? Então, a primeira coisa que era interessante era o seguinte, eles desistiram do silício e foram para o Germânio. Então, eles tinham... No Germânio, eles podiam, como eles tinham lá o Breit e vários químicos, eles faziam essas amostras, né? E procuravam fazer aí uma junção NP, né? E como... Para tentar simular o dispositivo. Eu não sei se... Eu não estou com um pointer aqui para mostrar para vocês, mas aí fica... Deixa eu ver se aqui dá. Vamos aqui? Então, aqui tem, por exemplo, P e N, e aqui você tem um contato. Aqui eles colocavam ouro, só que aqui tinha uma gota d'água, que era quase que formar como sendo um dielétrico deles aqui. E conforme eles podiam a voltagem, se podia aumentar a corrente que vinha daqui, né? Essa corrente podia aumentar e ser amplificada. Essa configuração, ela não foi muito para frente. Bardin entendia o comportamento. Bardin começou a entender, ele e o Breit, o que que faziam os buracos. Entendeu? Porque, se você ler no slide anterior, eu estava falando ali, está vendo? Tem a junção NP. O N, obviamente, é onde você tem um excesso de dopantes que dão elétron, né? E o N é o dopante que te dá uma concentração maior de elétron, né? Isso daí eles estudaram, etc. Vários trabalhos, particularmente o trabalho do David Orton. Desculpa, aquele slide anterior, eles estavam usando o silício. Aí eles resolveram mudar o germânio. O germânio tem um inconveniente, na época. O gap é menor, é mais difícil de controlar. O gap do germânio, sei lá, 0.6 elétron, o silício é 1.1. Mas, por outro lado, eles poderiam conseguir o germânio puro, né? Monocristal com maior facilidade e fazer a dopagem, né? E isso daí foi muito importante, né? O germânio, depois, ele é abandonado, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E aí, no dia 16 de dezembro de 1947, eles fazem esse trambolho aí, eles fazem a primeira transistor, ou seja, o primeiro amplificador sólido. E é desse tamanho, muito maior que uma caixa de fósforo. Foi no dia 16 de dezembro de 1947. E aí, simplesmente, isso aqui é muito simples, né? Eles tinham aqui um setor isolante e aqui tinha... Aqui é o emissor. Aqui é o coletor, que fica com uma voltagem lá fixa, etc. Aqui você tem uma folha fina de ouro, um pequeno espaçamento, então você tem... E aqui você tem tipo P. Então, essa... Uma corrente, uma hora que ela chega aqui, essa voltagem, esse vai bloquear aqui. Mas aqui você tem uma base. Se você coloca agora uma voltagem aqui, se tem um material tipo N e tipo P, você vai diminuir isso aqui e você começa a ter a passagem dos elétrons conforme você tem aqui a base sua. Então, você tem... Você manda um sinal, né? um sinal que aqui ele vai agora ser coletado de uma maneira amplificada dependendo da... De que você está utilizando na base. Vamos pensar no caso do computador, que é sim ou não. Você passa ou não passa a corrente, por exemplo, tá? É mais fácil a gente pensar assim. É se passar ou não passar a corrente que deu toda a parte dos computadores, né? E aqui é uma coisa meio amplificada, não sei se dá para ver, Portadores positivos, você tem aqui os negativos, aqui tem os contatos, aqui a folhinha de ouro, aqui a... Você vê que a coisa não é tão bonitinha assim, né? E esse daí que vocês viram é a maior invenção do século XX, certo? O Bardin, quando ele... Ele... Descobriu isso, ele e o Brighton, eles estavam sozinhos, né? Ele e o Brighton, eles estavam fazendo, eles fizeram várias geometrias, essa... Ele chegou em casa, né? E ele, como ele sempre faz, antes de ele falar qualquer coisa, a mulher fala... As crianças estão lá em cima, como quem diz? Ele chegava em casa, dava um beijinho na esposa e subia para ver as crianças no quarto. Mas esse dia ele virou para a esposa e falou, descobrimos coisa hoje importante, descobrimos coisa importante hoje. O Bardin falou baixinho para a esposa e ela falou, ah, isso é ótimo. Ela só foi saber da importância disso depois, né? E esse daqui era o esquema, uma maneira mais aqui é uma outra forma de colocar isso de uma forma mais esquemática, né? E esse aqui, ó. É o próprio material que eles fizeram. A base aqui, né? Que você pode ampliar este sinal que está vindo daqui. Muito bem. Bom, o Bardin, o relacionamento do Shockley Bardin e Bento ficou terrível. O Shockley ficou muito bravo em saber em saber que eles haviam descoberto algo revolucionário e ele não tinha participado. Não participou porque ele ficava na casa dele. E o Bardin relatou ao chefe e o chefe chamou, obviamente, o Shockley e daí, eu vou contar um pouquinho mais para frente, né? Aí, depois de toda explicação do Bardin, aí o Shockley quis patentear, aí o Shockley viu. O Shockley era um físico brilhante, né? Ele viu que ele podia fazer outra geometria melhor do que essa que eles tinham feito, né? E isso ele fez, né? E depois ele tentou também fazer que iria patente do efeito de campo. Então, como eu falei, o Shockley ficou muito bravo de saber que eles haviam descoberto algo que ele não tinha participado e ele queria fazer a patente de um transistor de efeito de campo. Mas essa patente de efeito de campo, ela já vinha sido patenteada em 1930 por um inventor polonês chamado Julius Linfelck e logo depois ele era um judeu polonês que vai para os Estados Unidos também fugindo das perseguições na Europa e logo que ele chega nos Estados Unidos ele patenteia esse efeito de campo. Mas ele nunca fez um experimento nada, ele fez simplesmente um desenho e estava lá. E no dia 18 de fevereiro de 1948 aí o Shockley faz o transistor baseado tudo naquelas ideias do Bardim com o Shockley ele faz o transistor NPN ou PNP que é um transistor que é este aqui. Esse é o transistor que você tem aqui por exemplo você pega o germânio dopado tipo N germânio dopado tipo N e aqui um germânio dopado tipo P se você coloca uma voltagem aqui aqui não vai passar informação nenhuma se você não colocar nenhuma voltagem. Se você colocar uma voltagem aqui essa corrente a zona de depressão é como se juntasse esses N e aí vai passar uma corrente que aí vai passar uma corrente amplificada então você vem com um sinal pequeno e daqui um sinal amplificado. Então na verdade é a mesma coisa que o Bardim e o Shockley tinham sido feito mas só que aqui era uma geometria mais interessante e que levou a fazer muita coisa aí essas junções PNP. Essa por exemplo a substituição da válvula pelo transistor ela não aconteceu de uma hora para outra ela foi uma aconteceu muito lentamente na década de 50 a válvula ainda prevalecia mas o primeiro computador puramente de estado sólido é esse computador Tridac construído pela Bell em 54 na verdade pela Bell os Estados Unidos o governo americano colocou dinheiro em pesquisa em várias universidades também e foi o primeiro computador foi esse nessa geometria apresentada pelo pelo Shockley né então e e depois somente veio muito tempo depois ser substituído é o artigo deles foi publicado no físico por isso viu na verdade quando eles submeteram a Bell pediu para que o material fosse esperasse para virar o classificado a invenção foi comunicada ao público no dia 30 de junho de 1948 e depois eles fizeram um concurso em que nome colocar nesse nesse negocinho aí né e o nome que ganhou foi transistor porque é o transporte num resistor então é um transistor porque na verdade ele é um resistor só que se aplicando a voltagem ele vira ele transporta o elétrico porque ele é feito dos materiais que são resistores né que é o silício germânico né transferindo e amplificando os sinais né foi quem quem ganhou o título foi esse John Pierce né que tinha escrito que sugeriu o nome então esse nome vem de de John Pierce é que tem várias aplicações é que foi fantástico etc o engenheiro acreditava que esse dispositivo interessante isso também isso já quando dá publicação para a mídia isso foi publicado no New York Herald Tribune né e que era o seguinte certamente esse transistor irá revolucionar a indústria sempre que ali era só a válvula que tinha né e foi capa de várias revistas essa capa é uma capa muito famosa certo que tá aqui o Shockley aqui tá o Bardeen aqui tá o Brighton e as fotos todas tinham que ser o Shockley como sendo o principal tá ele exigia que ele fosse o principal por exemplo aqui tem os três ele teria que estar no centro o Shockley aqui está o Bardeen e aqui está o Brighton e assim é a vida então o o o o Hering lembra do o Hering que foi aluno do Wigner que eu falei na parte 1 e depois continuou trabalhando até com o Bardeen o Hering escreve em uma das suas entrevistas que o Shockley desejava um reconhecimento ele sempre quis ser reconhecido como a pessoa mais brilhante da Bell ele ele mesmo tirou o Bardeen e o o Brayton das pesquisas das junções semicondutoras né e depois ele e recebeu aí é e bom enfim o Bardeen recebeu uma oferta do laboratório de Oak Ridge que não estava o ambiente dele com o Shockley não estava boa só que ele não queria mais voltar para essas essas empresas do governo né ele estava na Bell né mas esse laboratório era um laboratório do governo americano né e ele não queria porque nos Estados Unidos existia uma coisa que chamava-se de macartismo né que tinha um senador americano né o senador macarte né que tinha uma intolerância total então qualquer pequena frase anti-intelectual cresce em qualquer serviço do governo é e professor ou cientista é um trabalho de risco nesses laboratórios porque qualquer frase meio fora da da linha você será denunciado e isso daí ele tinha medo era verdadeira é um fascismo dentro de um país que se dizia liberal então isso daí teve vários físicos né que foram perseguidos pelo macartismo né que era o movimento desse senador né inclusive David Bond é e outros né o Penharm enfim bom o clima Anabel piorava porque ele e o Bardim tava Anabel fazendo uns trabalhos sobre ligas né com o Herring e assim por diante no início de 50 Bardim comunica a Anabel que ia não ia mais trabalhar nos problemas do choque e vou estudar supercondutividade e ele falava que desde 1941 que ele não pensava mais nos problemas de supercondutividade que é uma coisa que ele pensava desde quase da época dele lá de 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 Princeton de Harvard né e e depois ele teve essa ele ficou muito animado né quando foi a primeira vez que foi observado o efeito isotópico do Mercúrio ele não conhecia esse trabalho né e Serim veio né que era um físico veio para aí citar o efeito isotópico ou seja a massa do material o isótopo ele 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 muda a temperatura crítica do material vamos supor que se ele vai virar supercondutor uma temperatura de 5K se você colocar isótopos mais pesados essa temperatura muda essa temperatura crítica então o efeito da massa se ela for maior se diminui né e o efeito da massa seria importante nesse acoplamento do movimento dos elétrons com o movimento dos átomos e isso daí levou o Bardim queria continuar estudando né aí nos conversa dele com o velho amigo site troca a mensagem aqui mensagem ali e ele o Bardim fala que ele gostaria de voltar à vida acadêmica a terceira vez que eu volto o Bardim que lá no começo não queria saber da vida acadêmica ele diz aí novamente que ele quer voltar à vida acadêmica aí ele pergunta como é que está a universidade etc e daí o sites faz uma a propaganda né e ele vai aceitar a universidade uma proposta da universidade de Linóis que forma tem um grupo de status sólido excelente né campanha urbana né e o pessoal da Bel tenta mudar a decisão do Bardim tá mas ele resolve ir para Illinois e antes de chegar a Illinois ele passa para o Wisconsin e dá ele dá um curso e um curso cujo livro ele usou era Electrons and Holes elétrons e buraco do Shockley o Shockley depois que ele viu todas aquelas discussões entre depois com Bardim e Breiton etc ele escreve um livro esse livro é um livro famoso né elétrons e buraco né elétrons aqui está escrito errado né elétrons e buraco né do Shockley e nesse livro ele tem uma dedicatória do Shockley embora seja um cara intragável esse Shockley né ele tem uma dedicatória para João Bardim aquele que fez esse livro ser necessário em dezembro de 50 então ele vai para Illinois como eu falei ele ele primeiro dá um curso aqui né é dando aula de semicondutores e ele fala o seguinte que agora o Shockley lembra que eu falei do Shockley que entendia aquelas junções na verdade o Shockley não entendia bem os buracos nos transistores porque quando ele faz as barreiras e faz todo o design correto das barreiras de contato metal semicondutor ele não entendia muito bem o efeito do buraco e o Bardim sempre gostava de brincar se ele tivesse olhado os buracos o que os buracos estavam fazendo ele tinha feito o transistor antes né é ele na época que ele trabalhou na Simis né explicou a retificação também em mote enfim teve vários personagens importantes nessa área de de transistro bom então ele foi para Illinois e e lá ele continua tendo um laboratório na área de semicondutor e supercondutividade enfim então ele trabalha lá em semicondutor e trabalha em supercondutividade e tem parecem dois estudantes o Roland Yacht e Schrieffer tá os dois primeiros estudantes dele né e o o Bardin fala que ele tinha duas opções para eles um trabalhar em semicondutor que é um é um trabalho vamos pensar assim é uma tese garantida né se trabalhar bem duro se trabalhar duro não tem tese que seja fácil mas vai fazer uma tese trabalho duro isso por condutividade pode dar um trabalho fantástico mas pode não dar em nada né essa era a diferença desses projetos né o Schrieffer ele veio do MIT ele chegou em Urbana em 1953 e ele escreveu um trabalho final de graduação sobre a orientação do Slater como o Hering também não tinha gostado de trabalhar com o Slater ele trabalhou em estruturas de multipletos com o Slater e ele não estava muito feliz em trabalhar com o Slater nisso ele ficou feliz quando recebeu o convite foi aceito na Universidade de Illinois em trabalhar com o Bardinho então é interessante que ele fez esse trabalho dele de multipletos de metais de transição uma área que eu também trabalhei mas só que realmente é um trabalho duro e ele ficou muito feliz de poder receber esse convite do Bardinho então ele foi para lá depois tem um outro brasileiro que vai para lá trabalhar com o Bardinho em supercondutividade e supercondutividade que é o professor Newton Bernardes eu vou falar rapidamente um pouquinho mais à frente bom chegou o verão de 1955 depois de trabalhar com o Bardinho em 18 meses fazendo um curso de semicondutores e etc o Bardinho perguntou sobre o tema para o Bardinho então o Bardinho abriu a gaveta e falou olha tem o primeiro assunto é por que um metal com impurezas magnéticas apresenta um mínimo em resistividade que é o efeito quando esse era um trabalho que ele tinha proposto por xerife e o outro que ele propôs era a supercondutividade supercondutividade era um risco como eu falei antes você vai lá trabalhar em supercondutividade pode na idade a maioria dos físicos aí já tinha um um físico muito importante ele era era jovem né também mas era importante é um cara de de o Francis Law né de de campo a maioria dos físicos trabalham importantes problemas e falham aí ele pergunta para o Bardinho qual a sua idade ele fala aí ele respondeu 24 bem você pode perder um ano da sua vida e ver o que vai dar aí o xerife decide então por supercondutividade se não der em nada ele vai perceber um ano depois e vai continuar bem aí vem o Bardinho ele ele como eu falei para vocês ele 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 está pensando em supercondutividade há muito tempo ele já tinha aquelas ideias do efeito de massa do problema da interação com a vibração da rede e depois ele continuou pensando no problema só que ele achava que faltava alguma coisa embora ele tenha dado o curso de relatividade geral etc o Bardinho ele tinha ele sentia que esse problema não podia ser atacado por teorias de campo médio então ele ele escreve né na verdade ele telefona por o Ning Yang que que era dos estudos avançados de Princeton que veio a ganhar também o prêmio Nobel perguntando se não tinha nenhum pós-doc lá é que fosse bom em teoria de muitos corpos teoria de campo porque ele estava interessado em aprender realmente teoria de campos ou ter alguém fazendo conta em teoria de campo não que o Bardinho não soubesse teoria de muitos corpos ele sabia mas eram poucos os que estavam em teoria de muitos corpos né é é aplicado em física da matéria condensada e e ele então recomendou o Leon Cooper que veio então é um jovem né que estava na Universidade de Columbia era formação em teoria de campo era orientado por esse James Renan Water né e e nessa época o Pines que estava no grupo é iria sair do grupo e vai para Princeton tá e e aí aí o Leon Cooper chega no grupo do Bardinho e a primeira coisa que ele fala para o Bardinho que o pessoal de tiro de campo não sabe nada de estado sólido não sabia nada porque era uma formação muito específica que eles tinham tinha aquela formação do bacharelado mas é uma maneira de você chegar eu vou trabalhar num projeto de supercondutividade então a primeira coisa que ele falou e corretamente eu não sei nada de supercondutividade tá e eles começaram a estudar e o Bardinho uma outra coisa que ele aprendeu muito com com o Wigner né foi separar um pouquinho o problema então ele queria que o Schrieffer estudasse os trabalhos de Bruckner que é os trabalhos de muitos corpos né que daí ele teria o apoio do Cooper o Cooper estudasse os trabalhos do Bon Pines Bardinho Pines que tinha essa parte de estado sólido de muitos corpos mas era interação eletrofono né e essa era uma divisão de trabalhos e o Cooper daria seminários regulares sobre muitos corpos né aqui é uma brincadeira do que o o o Schrieffer tinha na porta né uma porta onde ficavam os estudantes de pós-doc né que é o Instituto for Retarded Study né e enfim bem o Pines tinha feito alguns trabalhos com David Bon quando David Bon estava em São Paulo também fugindo do macartismo né e depois os trabalhos também com Bardinho né e ele gostava das ideias do Bardinho que levava a interação do eletrofono para explicação da supercondutividade e o David Pines foi nesse importante congresso dos físicos né e foi nesse de 1954 e dos poucos congressos esse daí era um congresso dedicado quase à física do estado sólido né e o Pines falou nesse congresso né e falou das ideias do do Bardinho nesse congresso e foi realmente ele se sentiu assim acuado né com as observações as reações do Pauli né dizendo que o Heisenberg já estava lá adiantado e que o problema da supercondutividade eram fenômenos de cume de longo alcance e etc e bom enfim tudo não deu certo aí bem o grupo então formado pelo grupo Bardinho que estavam muito juntos é Cooper Bardinho e e Schieffer né é antes de não esquecer que é BCS né Bardinho Cooper Schieffer e o Cooper às vezes é muito interessante você de fora olhar o problema né e ele fez a seguinte pergunta o que acontece se eu tenho um sistema altamente degenerado com interações atrativas ele examinou o caso mais simples dois elétrons fora da superfície de Fermi se esses dois elétrons apresentarem vamos pensar assim uma ligação eles podem apresentar um estado ligado com o gap separando do estado contínuo então pensa bem você tem um gás de elétrons agora pensa no sistema de muitas partículas né e você agora tem um um sistema degenerado onde eu coloco lá uma uma interação atrativa você pode ir para um estado que a energia é mais baixa ele pensou e ele começou a trabalhar nisso sozinho e ele publicou né uma letra ao editor né que é o Bond Electron Pairs in Degenerated Fermi Gás ele estava no grupo né ele faz esse trabalho e e e e você vê assinado só por ele pelo Leon Cooper né no departamento de física da Universidade de Linóis Urbana de Linóis certo bom 1 de novembro de 1956 certo o o o o o Bardina acorda de manhã tá na cozinha fritando um ovo né os americanos gostam de ovo com bacon de manhã ele tá lá naquele movimento dele e os filhos tão lá vendo o que vendo TV na época era TV você chegava ligava a TV ficava lá e os filhos dele vem na CBS ele não tinha recebido nenhum telefonema ele vem na CBF a notícia que ele tinha ganho o prêmio Nobel em física né e ele fica lá emocionado etc ele vai pro laboratório de uma maneira muito humilde aí ele chamou o Schrieffer e falou oi eu gostaria de dizer que eu ganhei o prêmio Nobel bom até aí é o Bardinho daquele seu jeitão americano né é uma pessoa muito simples sem grande amor e no mesmo lado lá o Schockler que já estava no Vale do Silício o Schockler é um dos pesquisadores ou o primeiro que vai montar o Vale do Silício que hoje é essa grande é nascimento de grandes empresas de startups né o grande parque industrial né e ele estava lá festejando com seus colegas né o seu ganho no do do prêmio Nobel então Bardinho ganhou seu primeiro prêmio Nobel e nota o prêmio Nobel foi na invenção do transistor e ele recebeu e ele recebeu várias cartas né ele recebeu do Wigner que foi orientador dele o Wigner não tinha ganho o prêmio Nobel até então que era orientador dele e ele fala eu não sei como dizer o quanto eu tenho orgulho de você etc o Van Vleck que colocou ele na física né praticamente antes né que foi o primeiro cara a incentivar ele a fazer física embora o Van Vleck um professor lá de de Harvard etc e homem do magnetismo e escreve pra ele é uma grande satisfação pra mim eu lembro que você e o Breit estudaram quântica comigo né engraçado também isso o Breit aqui também está escrito errado mas eles foram dois alunos do Van Vleck em quântica e o Van Vleck lembrou deles como professor né muitas homenagens mas eles não podiam parar com a pesquisa em supercondutividade isso estava muito preocupando o Schrieffer porque o Schrieffer sabe ganhou o prêmio Nobel a mídia vai em cima ele não pode fazer mais nada e o Feynman estava na direção para descobrir a supercondutividade eles tinham que fazer incentivar não podia tirar o Bardim dessa 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 corrida é e o Feynman já tinha dado uma uma conferência sobre superfluidez né e tentando falar da supercondutividade né e eles precisavam ficar atento o Bardim trabalhava o dia todo dia e noite mesmo tendo já a viagem marcada para Estocolmo o Schrieffer perguntou o Bardim se ele gostaria de mudar o problema da tese para ferromagnetismo porque o Schrieffer estava preocupado agora vai para Estocolmo sei lá o que acontece aí o Bardim falou para ele me dá mais um mês ou um mês e meio alguma coisa vai acontecer nesse um mês um mês e meio aí o Schrieffer ficou mais tranquilo porque ele sabia que se ele fosse para o magnetismo ele ia fazer uma tese e ia ter o título de doutor né e podia ser que na supercondutividade o Feynman estava lá próximo e nada acontecesse né bom eu vou parar por aqui porque em 1956 ele vai para a Suécia receber o Prêmio Nobel devido a invenção do transistor e e o rei Gustavo VI ele é o maior choque mais ou menos para os suecos isso aí né porque que ele perguntou para a esposa do do Bardim Mrs. Bardim vocês têm filhos? sim nós temos e por que não trouxeram? essa foi uma pergunta que o rei fez da ausência dos filhos na cerimônia a grande cerimônia aconteceu em 10 de dezembro né que ela é feita nessa data que é homenagem à morte né em lembrança à morte do Nobel só que somente teve 175 convidados foi uma cerimônia pequena foi quando aconteceu em 56 a invasão da Hungria pela União Soviética né e aí termina essa primeira parte com o Cooper e o a todos até a parte 3 a todos a todos a todos a right